Se for um bom ambiente de trabalho, enganaste, enganaste, a malta técnica também se engana muitas vezes, as perches entram nos planos, tremeu a câmara, o foco não estava lá, há mil e uma coisas que podem acontecer, o projetor desliga-se, foi feita uma sombra, estamos sempre a repetir. Portanto, é muito melhor se estivermos todos unidos para a mesma coisa, aquela ideia de ator a nariz empinado, como há alguns, que é, ah, eu sou ator, caguei, não preciso de saber nombres técnicos, não preciso de saber nada, não preciso de saber naquilo que estão as câmaras, façam, apanhem-me, porque eu venho para aqui e digo o meu texto, e digam-lhe e vocês apanhem-me, pá, há atores assim, só para vocês. Mas a nova geração já é um bocado diferente, não é? Sim, porque esta nova geração é a tal coisa, nesta nova geração tens 500 para um papel, então quanto mais rico fores, em termos de tudo, quanto mais perceberes de tudo o que está à tua volta, mais probabilidade tens de ficar com o trabalho. E sentes que, mesmo em termos de profissionalismo disso, uma dúvida que eu sempre tive era como é que é possível os atores conseguirem bater tanto texto em tão pouco tempo? qual é que é o trabalho por trás disso? É que isso é uma coisa que sempre me fez confusão, é difícil. Ah, essa é a questão da maior parte das pessoas, quando encontram alguém, a pergunta quase sempre é essa, essa é a maior pergunta, e é a coisa mais simples, é com o que nós menos nos preocupamos, porque decorar texto é a parte mais fácil do trabalho, são palavras. O difícil é dizer aquele texto de maneira orgânica e dizendo-o com verdade. Transformar-se as palavras em… Transformar-se as palavras em… Transformar-se as palavras em emoção. Em atos, emoção… Exatamente, porque a memória é como qualquer músculo que nós temos no corpo. No início, quando comecei a fazer morangas e tinha que decorar 30 cenas de um dia para o outro, é pá, não te vou mentir, não te vou dizer, ah, o quê, não, foi fácil, pá, não, foi que no início, custava. Passava horas a ler e a reler e a reler e a reler e a reler e a reler. Depois aquilo começa… Estudavas com alguém ou fazias sozinho? Não, sempre sozinho. Sempre sozinho. Sim, tenho vergonha de estudar. Sim. Porque experimento várias coisas, estás a ver? Mas vocês, antes de rodarem, fazem… Batemos texto, sim, sim. Batemos texto… Não, mas em casa… Ou seja, o primeiro… Sozinho é que é como… É que não gostas. O primeiro impacto tem de ser sozinho. Em termos de redes sociais, tu sempre procuraste… Eu sei que tens um cão e que te apoias um bocado nisso também, em termos de redes sociais, mas é uma coisa orgânica, é uma coisa que é pensada, tens alguém que gira por ti… Se me perguntasses há um ano atrás, eu ia-te dizer… Não. Ator é ator. Exato. Redes sociais é para quem não se quer mostrar. Hoje em dia, digo-te, é essencial por uma única razão, que é o mercado, assim, o obriga, porque tu já não és escolhido só e apenas por seres bom ator e seres profissional. É por seres mediático. Seres mediático. Daí termos tanta gente a fazer coisas que se calhar não são boas, mas vendem. Exato. A chave deste trabalho é vender. Infelizmente ou felizmente. Não quer ser aquele tipo tradicionalista, pá, já fui mais. Felizmente ou infelizmente, o mundo avança e nós estamos sempre em mutação. E hoje em dia, um ator já não é ator, é um gajo mediático, é um influenciador. Tens que estar sempre a aparecer porque senão desapareces, não é? Aliás, se nós virmos no expoente máximo do que é ser ator, vamos para Hollywood. Em Hollywood, hoje em dia, o ator mais famoso, o ator que ganha mais dinheiro, é talvez o Dwayne Johnson, o The Rock. Sim, o The Rock. Que, digamos assim, entre nós que não é... Pronto, não é um ator, claro que não. Não é o melhor dos... Mete o Anthony Hopkins ao lado dele e coitado do The Rock. Entre outros muitos que existem. Entre outros muitos, sim. E que têm, se calhar, menos trabalho. Sim. Só que aí está. Eu gosto do The Rock. Eu gosto de ver os filmes dele. São sempre muito parecidos. E ele faz sempre mais ou menos a mesma personagem. Mas gosto. O gajo tornou-se um gajo mediático. É o gajo mais bem pago de Hollywood. É a pessoa que mais trabalha. É a pessoa que mais seguidores têm em Hollywood. Se não é a pessoa que tem mais, é a segunda ou a terceira. Mas o disparo foi assim. Agora tu vais dizer, é o melhor ator. Não é. É o que vende mais. É. E por isso é que tem... E isso levando, trazendo-te para cá, as grandes vedetas portuguesas. Tens os grandes atores, que é a malta, se calhar, mais velha. Duas gerações mais velhas que a minha. Da minha geração, os grandes atores, muitas vezes, baralham-se com os que vendem muito. Sim. Os grandes atores portugueses, alguns não vão nunca para a televisão e para o cinema. Estão no teatro e passam as penas do inferno. E achas que não vão porque não querem, porque não têm oportunidade? Como é que têm... Alguns ainda são muito tradicionais, que é representar é teatro, e teatro é teatro. Sentiste alguma vez esse preconceito? Senti nos dois sítios. Quando comecei a fazer televisão, na televisão estava começando a dizer que eu era muito teatral e que era teatral e se tinha era que ir para o teatro, porque a televisão não era para mim, que não era para mim, que não era para mim. Quando estou a fazer teatro, sinto a malta tipo, este gajo da televisão vem para aqui armado em atorzinho de televisão. Tens conseguido gerir isso e adaptar-te a um e a outro? É como tudo, acho que é aceitar e dar razão. Tens razão. Estás aprendendo, dando razão. Em vez de tentar lhes dizer que não, que o ator é isto ou aquilo, não, eu faço o meu trabalho, eles vão chegar àquela conclusão sozinhos. E a malta muitas vezes chega à conclusão de se calhar um ator de televisão não é só televisão, se calhar consegue fazer outras coisas e vice-versa. Estás a ver? A malta chega lá, por si só, entrar em guerra não vale a pena porque, como eu estava a dizer antes, se não estivermos unidos não faz sentido estar num projeto. Exatamente. E, portanto, há esse preconceito. Tu acabas por mesmo indo beber um bocado disso tudo, e agora mais recente falando de cinema, que também fazes bastante, e já vamos aí. Mas o que eu tenho curiosidade é porque tu, nas novelas, é um trabalho mais direto, no teatro é um trabalho mais de preparação, se calhar demoras quatro meses ou assim para preparar uma peça, e depois tens as dobragens, as dobragens que tu já fazias e que tens feito, mas ainda há pouco tempo fizeste o Ninjago, certo? Tu achas que mesmo esse trabalho, que é um trabalho que fazes desde o início quase, tem evoluído, tens aprendido algum tipo de técnicas diferentes, porque estás a atuar com a voz, não é só? Estás a dar a vida a um boneco, em caso de desenhos animados. Estás a dar a vida a um boneco. Ainda para mais há uma dobragem para outra língua, não é? Há sempre aquela... É assim, tem evoluído. Eu comecei-as nas dobragens muito novo, mas recomecei-as muito recentemente. Eu tive muitos anos sem fazer dobragens, infelizmente. É um trabalho, em Portugal, muito fechado. É um... Sempre. São sempre os mesmos. Exato. Por algumas razões. Isso não é negativo totalmente. Sim, não é porque estou mal. Porque há pessoas que têm muito jeito para dobragens, e há grandes atores que não têm jeito nenhum para dobragens. Sim, sim. Eu achava muito fácil, quando era puto, fazer as dobragens. E agora acho muito difícil, porque... Talvez também pela responsabilidade, não é? Sim. Pela responsabilidade e pelos macaquinhos que nós fazemos cá na cabeça. De... Ah, é com a voz, então tenho de pensar como é que vou dizer. E tenho de meter uma voz boa, assim, se o boneco for maior... E treinas isto? É com a voz. Sim e não. Ou vais e sai... Ou seja, sai... Eu sou muito palhaço, na vida real. E estou sempre a dizer porcaria. E sempre a fazer vozes e imitar coisas. Portanto, o treino é mais no dia-a-dia. A questão é quando tu chegas lá, tens um pedido de quem te está a fazer direção... De como é que é? Ou eles fazem previamente esse pedido? Ou é já lá na... Não, é só lá. Não treinas nada em casa. Tu vais lá... Nem sabes textos, nem sabes nada. Chegas e tens as coisas para fazer. Também grava-se frase a frase. Portanto, não precisa estar em casa a decorar grandes coisas. Chegas lá e... Sim, mas em termos de voz e de que voz é que vais fazer... É no momento. Porque é no momento em que tu vês o desenho e tens a referência da voz original. Ou segues. Tens a referência da voz original que tem de ser mais ou menos parecida com o cliente, que era a voz parecida, não é? Claro. Não tens o... Imagina isso. Aconteceu-me quando eu vivia em Itália. O que era? Lá é tudo dobrado. Sim, sim, sim. E tu tens atores com aquelas vozes assim... Muito colocadas. Muito colocadas e muito graves. E a Espeita também. E depois em Itália se calhar era quem eu dobrava e falava assim, estás a ver? Então de repente tens um Stallone que falava assim. Exato. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá fazer o Coiso Boxe. E tu ficas tipo... Não. Soa completamente estranho. Estragam-te os atores, estás a ver? Sim, sim. E portanto... Em desenhos... E tu tens alguém que faz essa... Essa direcção. Sim. Cá, como nós temos muito cuidado com isso em Portugal, essa direcção é muito enzímia e tens o cliente que se não gostar disto, não. Repetes. Claro. E as vozes têm de ser parecidas com as originais. E é quando tu chegas. Chegas. Se o boneco falar assim, se não conseguires fazer esta voz, tentas um bocado assim. Mas... É um bocadinho aqui e um bocadinho ali. O difícil às vezes é... Tu não gravas tudo no mesmo dia. Ok. E às vezes passa-se o mês. Portanto, eu chego e encontro aquela voz. E a voz do boneco era assim. E o boneco fala assim, blablabla... Vou-me embora. Passado... Vou para o teatro. Ensaio a peça. Faço o filme. Faço a série. Tanto. Quantas vozes já entretanto daqui passaram. Já se passou. Chego lá e é para continuar. Não é? E agora? Para encontrar a voz. Ouves a tua. Estás a ver? Ouves. E tentas. E depois até encontrar... Pois a voz que nós fazemos não é igual... Não te soa igual a nossa voz. Sim. Ao vivo. Soa-te diferente do que a coisa. Então o que acontece às vezes? Que é... Achas que encontraste a voz. Gravas uma frase. E depois ouves as duas e não tem nada a ver uma com a outra. Mas tu na tua cabeça até... Mas é assim. É raro tu fazeres personagens que tenham uma voz assim tão diferente da tua. Estás a ver? Os bonecos. Eles também vão te buscar um bocado por essas características. E quem faz essas vozes. Era isso que eu estava a dizer. São poucos atores. Os que fazem isso. E às vezes tens desenhos animados em que imagina. Imagina Dragon Ball. O Son Goku vegeta. O coraçãozinho satã. E a Bulma. Eram a mesma pessoa a fazer. Estás a ver? Sim, sim, sim. São gajos que têm uma noção de voz completamente diferente. Claro é claro. E claro que esses sim. Esses chegam lá assim. E passado um ano se tiverem de voltar a fazer voz fazem. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Por isso é que também o nu for. O núcleo é um bocado fechado. Fiz, fiz. E tu entretanto agora mais recentemente tens estado com a parte de cinema. Tiveste agora há, relativamente pouco tempo, um grande filme que foi dos mais vistos não mais vistos 2017 foi o mais visto português que é ótimo e parabéns por isso que retrata no micro uma realidade que infelizmente ainda existe muito e algo mas por outro lado também tira algum tipo de preconceito em termos de atores jovens a fazer papéis bons e reais como é que foi isso porque o Elenca é todo muito jovem na maioria e eu sei que isso também era uma curiosidade que eu tinha como é que vários atores jovens se calhar sem a experiência nesse aspecto que eu vou perguntar reagem que é fazer cenas de sexo fazer cenas mais íntimas como é que é essa sensação é complicado ou não? o cinema é muito diferente da televisão teria sido mais complicado em televisão fazer o que foi feito ok há menos tempo há menos cuidado há menos respeito há menos estudos quando dizes menos respeito porquê? menos respeito pelos atores menos respeito pelo trabalho menos respeito pelo guião menos respeito imaginando uma cena de sexo pelo corpo da atriz porque é tudo é mais rápido nesse aspecto estamos a fugir um bocado de onde íamos mas pergunto estavas a dizer respeito pelo corpo da atriz geralmente em termos de corpo aparece muito mais o corpo da atriz do que do homem também é mais bonito um corpo de uma mulher do que de um homem mesmo mesmo ou seja em termos artísticos um corpo de uma mulher é mais bonito agora ainda por mais existe em Hollywood muito esta coisa dos homens e das mulheres e da falta de respeito por isso achas que deveria haver um equilíbrio maior ou achas que já começa a existir? eu no fim da inocência a experiência que tive foi fantástica nesse sentido portanto se o resto do cinema funcionar o resto dos realizadores se comportarem como o Quim Leitão se comportou a fazer o filme e a equipa técnica for como aquela que nós trabalhámos e a produtora tiver o cuidado que teve está perfeito há um agora não é fácil principalmente para uma mulher de repente estar toda nua em frente a colegas a uma equipa de malta porque aquilo que nós vemos no cinema é nessa cena de sexo ou na cena da violação por exemplo era ela e dois homens não nos podemos esquecer que para além dessa malta que a gente vê há tudo o que está atrás e a cena de sexo não é finjam que estão a fazer sexo é tens de estar assim para saber a cara não podes estar em cima dela ela quando geme tem de ser naquele tom porque senão o som fica se não bate é como estar a fazer outra cena qualquer há um respeito grande e um cuidado grande porque é tudo tão ao pormenor em cinema que não há margem para não sentes não sentes que há essa coisa de levar vamos lá despachar porque isto tem que se fazer é mais cuidado na cena de violação na cena da orgia era tudo ao pormenor estás a ver e os atores ou estão nus ou estão com tapas sexos depende do que é que se vê estás a ver e é desconfortável é é desconfortável para alguns atores mais do que para outros e mais uma vez as coisas só funcionaram porque estávamos muito unidos e antes de começar a filmar aquele filme tivemos o cuidado e a produtora também teve o cuidado de quase que nos obrigámos a ser aquele grupo na vida real quase que nos obrigámos a estar tão unidos vocês acabaram então por passar bastante tempo juntos mas e se fizeram de propósito para se conhecer até de propósito e também não porque como em cinema tudo leva muito tempo imagina nós chegávamos aos estúdios às 8 da manhã começávamos a filmar às 2 da tarde portanto tinhas aquele tempo todo de preparação de ensaios de luz que tinha que ser exímia tudo ao pormenor nós obrigatoriamente acabámos por ter de estar uns com os outros e aqui havia duas opções ou aproveitávamos isso para criar a energia do grupo ou ficava cada um na sua e depois o projeto não ia ficar como ficou e portanto obrigámos-nos a isso houve alguns jantares em minha casa como a minha casa tem um jardim nós íamos para lá jantar acabávamos as fumagens e íamos jantar lá e portanto acabávamos por estar apanhámos uma bebedeira juntos um mês e meio mas isso foi mesmo pensado foi vamos apanhar uma bebedeira que é para ver como é que funciona funcionamos entre nós até porque é precisamente disso que se passa um bocadinho e fomos só para as bebedeiras porque no filme passa-se muito mais e nós aí passámos mal porque imagina a minha personagem fumava para além de charros fumava tabaco e uma cena por exemplo a cena da rave em que a cena começava comigo a acender um cigarro e no fim da cena eu mando o cigarro para o chão essa cena demorou dez horas a ser gravada oito horas a ser gravada estás a ver o que era cada take tinha que fumar eu não fumo no fim desse dia eu sentia-me um alcatrão por dentro mas era mesmo tabaco tabaco era mesmo tabaco tabaco sim os charros eram tabacos não eram charros não também ao fim de doze charros era real era bom acting ou não bebedeira a mesma coisa se tivesse sempre pinga 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 nós fomos ao festival do Atlântico estava o bispo a cantar e nós lá tínhamos tarde a fumar e a beber imagina o que é que era quatro horas de fumos e bebes já não havia atores para ninguém então é tudo falso mesma coisa na cena em que cheiramos coca na tenda obviamente também não era coca senão malta para além de ataques cardíacos ainda viciava acabava ali a carreira e foi o nosso primeiro grande trabalho em cinema isso era o que? o que é que eles usam? infelizmente foi bicarbonato de sódio infelizmente não é porque eu queria coca o que é usado nas produções é vitamina D que é o que é usado ou seja a gente vê o filme quer dizer é um lixo se calhar as gajas usam mesmo coca são um bocado malucos mas usa-se vitamina D porquê? porque é uma coisa muito fininha que não te arranha nem te magoa e não tem qualquer tipo de efeito ok? ok o bicarbonato de sódio o que é que acontece arranha muito conclusão para fazer aquele cheiro que a malta vê no cinema a gente repetiu aquilo também umas 15 ou 20 vezes portanto mandámos 15 ou 20 cheiros de bicarbonato de sódio conclusão aquela cena demorou bastante tempo a ser gravada porque entre takes a malta ia tirar o sangue do nariz a gente cheirava aquilo aquilo era aliás a energia que a malta vê no filme nós ai o cacete era todos choados e não sei o que não era make-up aquilo era acabaram por aproveitar essa fogo sim passado 10 vezes que estás ali a cheirar o bicarbonato de sódio estás a ver como é que nós não estávamos todos para veres como é que foi o dia a seguir fui para o hospital com uma amiga da Lita não conseguia quase respirar aquilo não foi fácil mais valia terem dado coca pelo menos então se fosse para o hospital era por uma boa razão não estou a brincar depois o pessoal acha que estava a falar sério sim depois o pessoal pensa que estou a falar sério mas não estou a brincar agora também para acabarmos em termos de autores mais velhos mais experientes tiveste tens alguma referência alguém que te apoiou que te ajudou graças a Deus todos os elencos pelos quais passei houve da parte da malta mais velha sempre um carinho e um cuidado comigo portanto com todos eles aprendi muito aprendi muito com todos eles nem te vou estar a dizer nomes porque não os vou dizer todos e se calhar é chato tens sempre um ou outro dentro de cada projeto tens sempre pá tens sempre alguém que te agarra e graças a Deus principalmente o núcleo com quem passei mais tempo ou seja as famílias das novelas sempre me deram muito 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 apoio pá a Dalila Carmo a Fernanda Serrano o Tiogo Ifante sei lá todos eles que me pegaram e me deram todo o apoio o André Nunes Patrícia se agora vais dizer todos eles foram tão bons para mim que ainda bem que há e diz-me uma coisa se calhar alguma delas também passadas por eles mas para o pessoal que começa agora e que certamente que aprendeu com esta nossa conversa mas tens algum conselho algum em termos de direção de pronto devem seguir etc ou seja conselhos para quem quer ser ator sim para seguir os cursos idênticos ao teu é estudar é tal coisa a formação é essencial mesmo é porque senão vamos acabar por fazer sempre a mesma coisa até podemos ter muito gente para fazer aquilo mas então vai ser sempre aquilo portanto é formação e é ser humilde e o ser humilde é no sentido de aprender com os outros e com os outros não é só com os grandes atores aprende-se até a andar de comboio a ver as pessoas cada pessoa é diferente e cada pessoa poderia ser uma personagem é observar é observar o mundo e há uma coisa engraçada que é tentar dizer a maior mentira do mundo como se fosse a maior verdade se nós acreditarmos naquilo que estamos a dizer aquilo transforma-se verdade se os olhos acreditarem naquilo que eu estou a dizer por mais banal que seja quem está a ouvir vai acreditar mesmo que eu esteja a dizer que vi um elefante cor-de-rosa a voar e fez cocó em cima de mim e eu fui parar ao hospital porque me caiu uma apoia de elefante em cima se eu acreditar nisto a malta vai acreditar vai acreditar é a minha verdade e isso funciona muito para os atores é acreditar por muito banal que seja o texto por muito estúpido que seja aquilo que estamos a dizer se for dito com verdade existe e é isso projetos agora que tenhas onde é que o salto pode ver? estou com um espetáculo que vai andar pelos liceus que é a geração facebook fala sobre a geração facebook portanto o quanto agarrados somos às tecnologias e... portanto ainda bem que exatamente a tal importância que não é de todo um espetáculo em que diz é mau não é é a evolução do mundo temos é que saber viver com isto e fiz um filme acabei agora um filme francês que vai estrear cá também que é o livro negro do padre Diniz a tradução para o português e... que foi muito fixe porque eu não falo francês e tive que aprender a falar para fazer o filme e estou a fazer um filme também sobre youtubers que... portanto estás muito... estou... graças a Deus na atualidade estou e... e pronto e vou começar recentemente e assim é o grande projeto deste ano um filme sobre boxe que também vai ser muito fixe está a partida para ser uma coisa também com a mesma visibilidade do fim da inocência não o objetivo não é ser um não é mesmo vai ser um filme que vai ser para a malta do boxe claro que toda a gente vai ver o filme vai custar espero eu e quem tiver interesse não é o interesse é só para a malta do boxe mas é um cinema que não é como o fim da inocência que é é para ser o mais visto do ano quando o fim da inocência foi feito o único objetivo era ser o mais visto do ano aquele é falar sobre a realidade e mostrar que o boxe não é um desporto agressivo pelo contrário se calhar existe mais respeito dentro do mundo do boxe como nós vimos também no UFC do que em tantos outros desportos e trabalhos e às vezes nós ficamos com a impressão de a malta do boxe e se calhar não se calhar são pessoas mais delicadas do que as outras e é isso que foca o filme muito obrigado obrigado foi um prazer até à próxima até à próxima tchau